Tem que pensar assim, o nosso comportamento é determinado por... O nosso comportamento é determinado sempre pelo ambiente. Sempre. Vou tentar explicar. O que determina o nosso comportamento são as consequências do nosso comportamento. Pensa assim, existem três níveis de seleção de comportamento. Existe um nível de seleção de comportamento. E eu vou voltar depois na sua pergunta sobre como que eu fui para mestrado, doutorado, etc. Eu estou sabendo. Eu não esqueço isso. Pode deixar. Eu estou só abrindo um parênteses aqui. Existem três níveis de seleção de comportamento. E isso todo mundo da psicologia tem que saber, cara. Tem que saber. Mesmo que não estude isso, que nunca tenha ouvido isso. Isso daqui está tudo numa aula... Eu posso fazer merchan aqui? Pode, pode. Está tudo numa aula do RD, do Reservatório de Dopamina, que é um plano de assinatura que eu tenho onde eu ensino a aula. Eu não lembro o número da aula, mas é uma aula sobre livre-arbítrio. Está tudo lá esse conteúdo que eu vou falar aqui, mais especificado, mais bonitinho, mais organizado, no raciocínio. E eu dei essa aula no quadro lá, tudo bonitinho. Existem três níveis de seleção de comportamento. Olha que louco isso aqui, cara. Um nível é um nível que a gente chama de filogenético. Um nível é um nível que a gente chama de ontogenético. E o terceiro nível, que é mais exclusivo e alguns teóricos falam que é só dos humanos, que é o nível cultural. Vou explicar. Eu tenho tempo, né? Eu posso explicar aqui os negócios. Aqui está livre. Vamos embora. É parênteses dentro de parênteses. É igual o Inception, se vai mergulhando. Vamos lá. O nível filogenético, ele diz respeito às nossas heranças morfológicas, fisiológicas e genéticas da nossa evolução. O que que precisa existir necessariamente? Isso daqui quem entende, cara, vai entender de comportamento para sempre. Isso aqui é entender de comportamento. Isto é comportamento. Só que você tem que saber as três camadas. A segunda camada é a que eu sempre estudei mais. Mas hoje eu estou estudando as outras duas também para entender o comportamento como um todo. É por isso que quando eu digo no Instagram e em alguns lugares que as pessoas não sabem de comportamento, elas não sabem de comportamento. Muitos neurocientistas e etc. sabem de neurociências, mas não de comportamento. Comportamento é outra coisa. Elas sabem de um nível de seleção de comportamento. Os outros dois elas não conhecem. O que que precisa existir para uma determinada espécie perpetuar um traço fisiológico? Ou um determinado traço anatômico? Você precisa de uma variação genética daquele traço? Então vamos imaginar o exemplo que o Darwin, o mais famoso exemplo do Darwin. Os bicos de passarinhos. Bicos de pássaros. Imagina que você vive numa determinada ilha. Lá você é um pássaro numa determinada ilha. E nessa determinada ilha existe você com um bico mais longo e comprido. E os seus amigos tem uns bicos mais chatos, mais grossos, mais finos. Enfim, você tem várias gradações, variações de bicos de aves. Em um determinado momento, nessa população, o que que determina qual o bico que vai continuar existindo e não? O ambiente. Se num determinado momento houver uma seca de chuvas, o solo ficar mais duro e ficar mais difícil de pegar sementes nesse solo, muito provavelmente os pássaros que irão sobreviver são aqueles que tem o bico mais duro e que conseguem bicar e cavar e quebrar o solo para pegar sementinha. Aqueles bicos mais sensíveis e finos que talvez num ambiente úmido conseguia cravar mais fundo e pegar semente lá embaixo, ao passo que o outro não conseguia, tendem a morrer. Então, se você faz qualquer mudança ambiental, isso muda a função de um determinado bico de uma ave. Fazendo com que esse bico tenha o que a gente chama de interação diferencial com o ambiente e aquele que conseguir gerar aptidão vai fazer, vai ser reproduzido, vai conseguir sobreviver, perpetuar a espécie por acasalamento e mandar aquele bico para frente. Depois de um determinado tempo, em seca, você vai começar a perceber que desapareceram os bicos dos pássaros que são finos e longos, porque eles não têm função naquele ambiente. Mudou o ambiente, mudou a função. Sempre. Agora que vem a parte explode cabeça. Isso, a gente está falando para características morfológicas, anatômicas de uma espécie e comportamento da espécie. O comportamento de uma espécie, no caso, o nosso comportamento no dia a dia, dentro da nossa vida, respeita a mesma lógica. Exato. Você precisa ter uma variação comportamental, vários tipos de comportamento. Então, digamos que você é um cara que começou a namorar. Aí você vai conhecer o seu sogro. Você tem um grupo de amigos, prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Você tem um grupo de amigos que no behaviorismo se chama de comunidade verbal. Você tem um grupo de pessoas que conversam com você e reforçam o seu comportamento. Fala, isso aí é legal, isso aí não é legal, isso aí é legal, isso aí não é legal. E dentro dessa comunidade, você faz piadas homofóbicas. E eles curtem piada homofóbica. Fala, é, ah, isso aí é muito foda, isso aí foi genial. Eles estão reforçando o seu comportamento para continuar fazendo piadas homofóbicas. Esse comportamento tem uma função dentro desse grupo que você está. Você é bem quisto, você é valorado, você é importante, as pessoas esperam por você, as pessoas esperam para você contar piadas de humor negro dentro desse ambiente. Você foi conhecer o seu sogro um dia. E você não sabe, mas o amigo dele é gay. E ele não curte essas piadas. E você vai manifestar o mesmo comportamento, o mesmo comportamento, a fazer a piada, num ambiente diferente. Mudou a função. Lá você vai ser repreendido, não vão gostar disso, você vai se sentir mal, etc, etc. Então você tem uma, assim como existem vários bicos de pássaros, existem vários tipos de comportamento que você emite durante a sua vida, mas a interação com o ambiente vai selecionar alguns desses comportamentos, tal qual a seleção seleciona os bicos das aves, e os outros ele vai excluir. E você vai parar de manifestar aquele comportamento. E esses comportamentos selecionados serão passados para frente, não para outra geração. Importante. No nível ontogenético, segundo nível de seleção de comportamento, você não passa para outra geração. Você passa para o seu eu futuro, via neuroplasticidade. Então, aquele pequeno trauma que você teve de contar uma piada homofóbica para o seu sogro, vai modular, ou seja, a consequência do seu comportamento, que você contou a piada, você foi esculachado por ele, o cara te deu uma lição de moral, isso daí é feio, o cara não tem vergonha. E aquilo fez sentido para você. E você falou, putz, cara, eu nunca pensei nisso. A consequência de você contar a piada, modulará via neuroplasticidade, já que aquilo ficou armazenado em um engrama, o seu comportamento futuro. Então, na próxima vez, talvez você pense duas vezes antes de contar a piada. E, Wesley, nesse contexto, como que vem a teimosia da pessoa em mudar o seu eu futuro? Porque uma coisa que eu coloquei aqui que eu acho que faz sentido é você foi repreendido, mas aquilo fez sentido para você. O cara te deu um carão, falou, caraca, isso é homofobia, você está contribuindo para o mundo pior. Aí ele, caraca, tem razão, o meu eu futuro, não vou fazer mais esse tipo de piada. E quando você tem um contexto onde a pessoa é teimosa, ela fala assim, não, isso não faz sentido para mim e eu não mudo. Provavelmente, o ambiente onde você estava antes reforçou mais aquilo do que o outro lado puniu em você. O sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é um órgão de cálculo. Tal qual a... Pensa assim, qual que é a probabilidade de um bico de uma ave sobreviver em um determinado ambiente? Depende de como aquele ambiente está estruturado para gerar ou não aptidão para aquele tipo de bico daquela ave. Qual que é a probabilidade de um comportamento continuar em você? Depende o quanto de aptidão aquele comportamento dá. Às vezes o cara é seu sogro, mas a sua namorada, você não gosta muito dela. Os seus amigos, um deles é seu chefe. Então você começa a atribuir valores. Você fala, não, eu ganho mais fazendo lado do que respeitando aqui. É um grande cálculo. Nosso sistema nervoso faz um grande cálculo se vai ou não realizar um comportamento depois baseado em todo o nosso histórico passado. Olha que interessante. Conforme você tem uma variabilidade de comportamentos e, cara, isso pode ser externalizado e pode ser extrapolado até uma criança aprender a caminhar. Pensa assim, a criança deu um passo. Ela emitiu um comportamento. Se o pé ficou firme no chão, o cérebro dela percebeu a consequência de dar o passo daquele jeito e o fato de ter ficado firme no chão provavelmente reforçará a criança a dar o outro passo daquela mesma forma. Se a criança entrou com o pé um pouquinho mais dobrado, provavelmente vai sentir um pouco de dor, vai desequilibrar e cair. O comportamento foi punido. Então ela não vai fazer mais aquele comportamento. Então você... Eu sei que é muito louco isso, cara, mas você tem um espectro gigantesco de comportamento e o ambiente que você está vai pincelar um ou dois, jogar o resto fora e aqueles um ou dois vão ser perpetuados para frente via neuroplacidade. Aí tem um terceiro nível de seleção de comportamento, que é o nível cultural. Dependendo do lugar que você nasce, a própria cultura, desde cedo, fará você achar ruim fazer piadas homofóbicas. Então você tem um nível de seleção maior agindo em cima de você. Talvez você nem chegue a cogitar que uma piada homofóbica seja nem uma piada. Exato. Assim como pessoas no Mato Grosso do Sul comem carne de vaca todos os finais de semana, na Índia a vaca é sagrada. O que que modulou isso? A cultura toda. Ponto final. Então, o nosso comportamento ele é determinado por toda a nossa história evolutiva anterior que nos deu determinadas aptidões. a nossa história a nossa história experiencial do nosso passado distante e recente e a cultura onde a gente está sobrevivendo hoje que é como se fosse um guarda-chuva em cima de tudo isso. Você, sei lá o que é um eu dentro de você ou o que as pessoas chamam de self ou alguma coisa assim, se tem, tem um espaço muito pequenininho de controle, cara. Quem controla são as variáveis externas. Por que que eu tô vindo aqui nesse podcast? Porque eu fui em outros podcasts bombou, a minha clínica encheu, as pessoas gostam de mim, as pessoas me elogiam, falaram que ajudam. Por que que você me chamou aqui? Porque os meus podcasts bombaram, você sabe que o seu provavelmente vai dar um gás.